Hora do WhatsApp! 991 11 14 43. Nico, está na hora do almoço. Bora almoçar toda hora. Meu nome é Rihanna e minha avó é sua fã. O nome da minha avó é Edileuza. Mora em GV, no Santa Helena. É, 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 a Rihanna tá... Ela tá light, né? É light que fala? Light ou soft, né? É, pepino, tomate, cenoura, laranja. Laranja não é, né? Pra negócio de chupar, senão vou fazer suco, laranja pra comer assim. Ah, não vou... O que é isso que você colocou aqui, ô, 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 Rihanna? O que é isso, Jairão? Só um... Torresmo não é? Ninguém vai colocar um... Torresmo rosa? Ah, esse negócio também aqui eu não gosto não, ó. Não, não vou querer esse negócio. Ah, ô, dona Edileuza! Só leva a vó da Rihanna lá, faz um... Um guisado aí de... De giló. Um... Não, é, uma carne moída com quiabo, um angu, um frango com quiabo. Frango não. Frango depois de que esse negócio adianta não. Nossa, misericórdia. Próxima! Boa tarde, Nico. Tô rindo até agora do seu inglês. Eu not come macarroni. Ha, ha! Jaqueline tá flotando. E viva a resenha, Jaqueline. Ah, eu misturei também ali alemão. Alemão não, é italiano, né, Jairão? Capite? É. Aí. É, rapaz, eu sou profeta. Eu falei um versículo em alemão com um rapaz de 99. Hoje ele mora na Alemanha. É. Vou falar um versículo em Rússia aqui. Você vai ver onde é que você vai morar. Próxima! Hã? Dá tempo, puxa? Boa tarde, Nico. Esse é o Artur Kaique. Olha a alegria dele quando você entra no ar com o Balan Geral. Ele é seu fã. Manda um abraço pra ele aí. Ha, ha! Daqui a pouco tem mais, daqui a pouco tem mais.